Sacando ele, Babu, central de 2 metros e 2. Agitadíssimo Guilherme Novaes. Sacando o Babu, Adriano deu uma protegida no malê. Evandro, nossa mãe do céu, a diagonal do Evandro é qualquer coisa. O que é isso? Ignorou o bloqueio, já deu. Presta atenção. Era um bloqueio duplo, hein? Montado. Bola de aquecimento de rede. Bola de aquecimento.